Deixar de agradecer a Deus em tudo que a gente vai fazer. Esse é um momento importante aqui, eu estou vendo aqui o esforço não só dos organizadores, mas principalmente de vocês que estão aqui uma hora dessa, se dedicando ao esporte. O que a gente tem que fazer é só agradecer a Deus, agradecer a todos vocês por esse trabalho de vocês, agradecer o responsável, o Nezão, então toda a equipe que faz parte dessa organização e que o esforço de vocês para que mais na frente vocês tenham um futuro melhor. E o que depender do tio Gal, do gestor, do prefeito, nós estamos para ajudar, viu? Porque eu sempre coloco essa fala de que Gal sempre esteve no esporte, sempre gostou e não vai ser diferente. Agora que nós estamos podendo fazer melhor para vocês, eu faço com o maior prazer, com o maior orgulho, porque vocês são jovens que são o futuro, não só de Maracassumé, como do nosso país, tá bom? Só agradeço a vocês e um bom dia a todos, viu? Quero agradecer ao prefeito tio Gal por ter dado duas bolas para a gente, que vai ajudar nós muito. E também foi muito obrigado pelo lanche. Quero agradecer ao nosso prefeito tio Gal por ter dado um grande apoio para nós, da Escolinha do Mangueirão, e dado essas duas bolas que nós precisávamos muito, e agradeço o lanche também, que foi maravilhoso. Prefeitura de Maracassumé, agora é a vez do povo!